Salve, salve galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Cristiano e estamos de volta com mais um episódio de Modo Carreira aqui na Inglaterra, comandando Manchester United. E galera, no último episódio, para quem não viu, volte aí, veja, dê o like, o comentário, o compartilhamento do vídeo, porque vocês estão vendo aí, a gente passou do Sporting 4x3 no agregado, depois de ter feito 3x0 no jogo da ida, a gente tomou 3x0, fez um gol no finalzinho e sofremos, mas avançamos do Sporting, galera. E hoje, saberemos se chegaremos à semifinal ou não da UEFA Champions League, galera. A temporada até o momento é muito boa e o nosso foco, reforçando novamente, vai ser os jogos da UEFA Champions League. Galera, hoje a gente vai ter Atlético de Madrid e Simeone, o Atlético de Madrid que está com um elenco absurdo aqui nessa temporada. Então, sem mais delongas, já vamos começar o vídeo, já indo para esse jogo, é quartas de final da Champions League. E aí, nesse episódio, a gente vai saber se a gente estará na semifinal ou não. E aí, eu vou avaliar aqui se a gente vai ter um ou as duas partidas da semifinal nesse episódio, caso a gente chegue, galera. Então, vai ter que ver o vídeo até o final, conto com o apoio de vocês com o like, o comentário e o compartilhamento. Nossa meta é chegar a 8 mil inscritos, galera. Então, vamos ajudar o canal a crescer. Daqui a pouco está chegando a UFC 25 aí, vai vir muita coisa boa aqui no canal, galera. Então, sem mais delongas, já vamos lá. Atlético de Madrid é quartas da Champions. Vamos lá, meus amigos, que comece mais um mata-mata de UEFA Champions League. Dessa vez na Espanha, contra o Atlético de Madrid. E pode ser uma revanche para o Manchester United. Por que não? Algumas temporadas atrás, o Atlético de Madrid eliminou o United. Então, agora é o momento da revanche. Pode ser a nossa vingança. Então, vamos lá. Já deu para ver que o jogo vai ter chuva aí. Deu a saída aí no nosso time. Rolou a bola. Vamos em busca de um bom resultado. Olha o Isa que recuperou a bola ali. Vem o Naná. Fica com ela. Que perigo, hein. Já vamos tentar ligar o Frenpong ali, que eles deram na liberdade ali para ele. Vamos lá. Vem o Frenpong ali no meio. Ele vai costurando. Chama o Malen. Os dois estão jogando muita bola aí pelo lado direito. Avançou. Frenpong. Lançou. Bela bola no Malen. Ele rola atrás. Olha o rolo. Tem um tava rolar ali. Vamos apertar essa saída aí. Vem o Malen. Vamos apertar. Vamos apertar. Sai jogando bem. Vem o Espanhol ali. Parou. Prendeu. Pede a passagem. Que bolaça no Bruno. Tentou o cruzamento. A bola desviou. Bolinha no Grimaldo de novo. Ele cruzou no Malen. Puxou. Olha a tabelinha. Vem o Frenpong. Meteu no Gart. Olha o De Jong. Vamos o Rashford. Dá para bater. Bateu para fora. Tenta o lançamento. Bola no Gart. Domina. Ali vem o Uruguaio. Finto o lançamento lá no Rashford. Ele pegou muito mal. Inacreditável. Que bola espetacular do Gart. Só que era um lance difícil para finalizar. A bola subiu. Olha isso. Olha a bola. Gol do Atlético de Madrid. É gol brasileiro na UEFA Champions League. Mas o Onaná deu uma colaborada. O Onaná deu uma baita colaborada. Essa bola desviou. Não. Não desviou não. É Onaná. Vacilou demais. Vacilou demais. Bracinho curto do Onaná. É galera. Vai ter sofrimento. Vai ter drama. O Atlético de Madrid faz um a zero. Perdeu. Conseguiu lançar. Conseguiu lançar. Bela bola ali no Malen. Olha a bola. Olha a bola. Vamos. Vamos. O Roy Lune. Ele perde o gol de forma inacreditável. Era o gol do empate. O Bruno Fernandes deixou ele para fazer o gol. Está de sacanagem galera. Gol de Samuel Lino vai definindo. Por enquanto um a zero para eles. Vem bola. Bola no Malen. De Jong dominou bonito. Olha lá. Protegeu. Vem a bola ali. Pode pintar a tabela. Vem De Jong. Está passando o Rashford. Clareou o Rashford. É só fazer o Rashford. Está lá. Está lá. É gol do United. Gol do Rashford. O Rashford empata o jogo. Ele faz o giro ganhando a defesa. Fuzila o Oblak. E ele bateu no contrapé. Porque o Oblak esperava o chute cruzado. Ele mandou de esquerda. Bola no canto do goleiro. Mas o Oblak também deu a colaborar. Dos dois goleiros colaborando. E está lá dentro. Está lá dentro. Conscientemente. O Rashford empata o jogo. Que jogo difícil. Que resultado importante para a gente. Olha o Bruno. Conseguiu bom roubo de bola. Quem sabe. Quem sabe ali. Olha o Malen. Se mandou o Malen. Se mandou o Malen. Ele adiantou. Nossa. Mas adiantou demais. Vamos pressionar. E saiu o Benjamin deles. Olha o Gat. Inverte o jogo. Sai jogando. Bola lá no Grimaldo. Meteu bola no Rashford ali. Olha no Manamano. Olha o Rashford. Na habilidade. Tentou o passe. A bola ficou na dividida ali. O De Jong. Tenta acionar lá o Hoilun. Tá. Veio na cobertura. Vamos pressionar essa defesa aí. Isso. Valeu. 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 Pressão. Vamos. Vamos. Hoilun. Meu Deus. Ganhou a dividida. Vem bola. De Jong. Olha o Bruno. Ele erra o passe. Ganhou a dividida. Parece que é tiro de meta. Não é escanteio. Olha o Bruno. Bola era no Hoilun. Vai lá o Martínez. A dividida ficou. Olha o De Jong. Bateu. Desvia. Vai o Malen. Tira. Agora é só pressão do United. É pressão dele. Ganhou a cabeçada ali. Olha o Malen. Ganhou a dividida. Olha o Bruno Fernandes. Olha o Bruno. Olha o Bruno. Olha o Bruno. Avança. Tem o Hoilun chegando. Tentou. A zaga. Tirou. É escanteio. Agora é só pressão do United. E vamos lá, galera. Mudança tática aí. Rafinha. Depois de muito tempo. Volta de lesão. Sai o Hoilun. O Malen vai ser o centroavante ali. Vamos lá. Vamos já tentar jogar de ensaiada com o Rafinha aqui. Será que vem? O Malen que pediu. Protegeu ali. Tem o Rafinha. Se apresentou. Na verdade é o Grimaldo. Defendeu o Oblak. Que defesa do Oblak. É só pressão do United agora nesse momento. Olha o Grimaldo. Se apresentou como ponta. Tinder. Essa que defesa do Oblak. Vamos lá. Mais uma jogada ensaiada ali. Mais uma vez o Malen. Está se apresentando bem. Ele puxa. Tentou. Na dividida. Foi travado. Olha o Z-Man. Meu Deus do céu. O Z-Man pôs na frente. Aí é um perigo. Aí é um perigo. Vem dois em cima. Meu Deus do céu. Falhou. Nossa defesa. Tira daí. O Naná. Tira essa bola. O Naná. Meu Deus do céu. Olha o nosso time. Perder na bola. Está de sacanagem. E agora escantei. Câmera bugada ali dentro da arquibancada. Vamos tirar quase que a gente tomou o gol. Vamos lá. Caramba. Ficou no meio do caminho. A bola sobra. Que jogo é esse? Que jogo é esse? Que jogo? Vem o Leimer ali. A batida desvia. Ficou no guard. Ficou no guard. Vamos embora. Vamos tentar sair. Olha o Malen. Olha o Malen. Na habilidade ali. Pediu falta. O juiz não deu. Como assim? Rashford vai na dividida. O juiz não está marcando falta para a gente. Vamos pressionar aí. Vamos pressionar o Thay. Ai, ele saiu. Saiu errado. Saiu errado o Jonathan. Vamos lá. Vamos lá. Olha o Malen. Puxou. Levou. Bateu. Opla. Que defesa. Que jogo é esse? É o escanteio. Ai, meu Deus. Olha o Isa aqui. Olha o Isa aqui. Vem o Delete. Que cobertura sensacional do Delete. Vamos lá. Último lance. Será que vai dar tempo? Ai, meu Deus. Frimpong. Ai, meu Deus. Frimpong. Ai, ai, ai. Olha o Rabiot. Nossa. Que falha bizarra da defesa. Vem o Delete ali. O Naná pega. E acaba o jogo, galera. Meu Deus. Que drama. Que sofrimento. E está tudo aberto. Está tudo aberto para o jogo da volta. Está valendo, meus amigos. Está valendo. Saímos atrás. Buscamos um empate. O time do Atlético de Madrid é um timaço, galera. É um timaço. Valeu demais. O jogo extremamente difícil. E está tudo em aberto para a gente decidir. Olha o Traffle. É, galera. O Rashford jogou muito. Garantiu o nosso empate. Um jogo extremamente equilibrado ali na posse de bola. Mas a gente finalizou mais, tá, pessoal? Fora de casa. Conseguimos construir mais. Finalizar mais. Ter mais chances de gol. E, assim. Acaba que a gente poderia ter ganhado. Mas a gente poderia ter perdido. Saído atrás. Então, esse empate acho que está ok. E tudo em aberto para o Traffle. E voltamos, né, galera? Voltamos depois desse jogo aí. Complicadíssimo esse jogo contra o Atlético de Madrid fora de casa. Mas a gente está vivo. Está tudo em aberto para o jogo da volta, né, galera? Vamos dar uma olhada aqui nos outros resultados. O que aconteceu, né? Tudo em aberto aqui no nosso jogo. Manchester City ganhou do PSG. Teremos Juventus e Real Madrid. Inter de Milão e Napoli ainda, né, galera? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos. A gente tem só um jogo aqui contra o Furra. Antes da decisão aqui contra o Atlético de Madrid. Então, esse jogo contra o Furra. A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos aqui, obviamente, né? Com o nosso time todo reserva. Vamos lá. O time reserva nosso está bem desfalcado. Então, vamos deixar o Rafinha aqui. Já que ele voltou de lesão. A oportunidade para ele, né? Vamos deixar o garoto Whitley ali de centro. Avante. Garnacho também machucado. Vamos dar uma improvisada ali. Vamos colocar o Xalobar. E vamos deixar mais adiantado ali o Grimaldo, né? Vamos deixar ele jogar de ponta esquerda ali. Vamos com o time todo reserva, né? Porque o que interessa para a gente é aqui a UEFA Champions League. É, e o jogo ficou 0x0, né, galera? Ficou 0x0. Vou fazer um treininho aqui porque a gente vai ter só 3 dias para esse jogo da volta. Então, daqui a pouco eu estou de volta. Vamos lá, meus amigos. Está aí a formação que eles vêm para esse jogo da volta. Isaac Yosimei no ataque é uma sacanagem, né, galera? É um baita ataque, mas a estratégia bem-sucedida é nossa, né? Então, 100% todo o nosso time para esse jogo. Então, vamos lá, meus amigos. É hora de decisão, empate, vai para os pênaltis, vitória simples. Nossa, a gente avança para as semifinais da Champions. Esse é o nosso objetivo. Então, bora para cima do Atlético de Madrid. Vamos lá, galera. Vamos lá. Old Trafford é o palco do jogo. O Teatro dos Sonhos recebe mais uma decisão para o nosso United. Os comandados de Ten Hag poderão chegar às semifinais desta edição da Champions League. A gente precisa de uma vitória simples. 1x0 já basta para a gente avançar. E é isso que a gente vai em busca. Vamos em busca da vitória. Rasmus Hoilund deu a saída e começa o jogo. Rolou a bola. Vamos lá. Inverte o jogo. Bola lá no Frimpong. Já vai tentar primeiro ataque aí o nosso time. Malen de holandês para holandês. Boa bola ali no Frimpong. Ele puxou, puxou bem. Tem o Hoilund chegando lá. O cruzamento. Ele mandou na segunda trave. Tentava achar o Rashford. A bola foi tirada pela defesa. Depou. Fica com ela. Duelo sul-americano ali no meio campo. O Gart, Uruguai e Depou, Argentino. Vem bola. Sai jogando bem atrás de Madrid. Vem o Rashford. Bola no De Jong. Olha lá o Bruno Fernandes infiltrando. Que bolaça do De Jong. Vem o Bruno. Puxou ali. Tentou levar. Grande lance. Ele vai na canhota. Mesmo chegava o Mola em a zaga. Tirou. Olha o De Jong. Bem, bem. Ganhou a disputa ali. Vem o Hoilund. Ele é travado e perde. Uma baita temporada pelo Atlético de Madrid. Está jogando muito mais. O Frimpong desarmou. Olha o Bruno. Olha o Bruno. Olha a tabela. Olha a tabela. O Hoilund. Repediu. Vamos. Vamos. Domina. Faz o gol. Ele bate mal. Ah, Hoilund. Você está de sacanagem. Vem bola com o Leorente. Não pode deixar não, hein. Nossa. Que infiltração. O Zeman. Pega o Naná. Vamos, Hoilund. Na disputa. Ganhou pelo alto. O Rashford tentou o passe ali. Não conseguiu. Vem bola. O juiz deu falta. Olha isso. Olha essa bola. Olha essa bola. O Naná. Meu Deus. Que perigo. Ele não conseguiu ficar com ela. Sai jogando. Sai jogando. Vem Grimaldo. Vem Grimaldo ali. Olha o Hoilund. Com espaço. O Hoilund meteu. Vem Marcos Rashford. Vem Marcos Rashford. Na habilidade ali. Ele procura. Chama. Levou. Clareou. Para a direita. derrubada ali no peito do Tom. É, meus amigas. Fim do primeiro tempo. 0x0, galera. Tá dramático. Tá complicado. Vamos lá. Tem 45 minutos para tentar fazer um golzinho e sair com a classificação. Vem bola. O lado direito aí é muito forte. Vem bola. O Bruno Fernandes. Olha lá o Frimpong se mandando pela direita. E ele dominou ali. Vem o Frimpong. Abriu no Marlin. Olha o Daniel Marlin. Puxou. Ajeitou. Tentou. Nossa. Mas ele pega na orelha dela. Vamos tentar sair. Encaixar um contra-ataque aqui pelo lado esquerdo. Vamos tentar pegar a defesa deles aberto. Olha o Rashford. Se mandou nas costas da defesa. E tem condição de jogo. Cortou. Olha lá o Roiland. Chegando. Olha o Bruno. O Black defende inacreditável. Que chance. Perdi o nosso time. Vai lá o Roiland. Ele fez a falta. Já passou o Depou. Vem bola ali. Vem o Depou. Meu Deus. Extremo perigo. O Zeman. Fominha. Bateu mal. Olha o Marlin. Vem puxar a tabela ali. Com o Frimpong. Vai se mandar. O Frimpong. Ligou. O Turbo pela direita. Sensacional. Tem o Roiland chegando. Olha o Tar. Meu Deus. Ele tirou a bola do Black. Como assim? Olha o Lino. Vem bola. Nossa. Rolou. Para fora. Que perigo. Fechou ali o Frimpong. Olha o cruzamento. Olha isso. O Martini se estica todo. Conseguiu. Quem sabe agora. Quem sabe agora. A saída de contra-ataque vai passar o Bruno Fernandes. Ele esticou. Vem bolinha ali no Daniel Marlin. Olha o Frimpong. Se mandou. Vem o Frimpong. Tirou bonito. Grande lance. Grande lance. Que jogada do Frimpong. Incrível. O Black pegou. Vem bola. Olha o Grimaldo. Olha o Grimaldo. Vamos lá. Pode ser o último lance. Vamos. Vamos. O Rashford. Vamos. Puxou ali. Meu Deus. O Rashford perde essa bola. Está de sacanagem. Está de sacanagem. Vamos lá. Ai, ai, ai. Olha o Gart. A bola pegou neles. Ai, meu Deus. A bola é deles. O último lance é deles. E eles mandaram o Black para cá, galera. Olha isso. Mandaram o Black. Mas se a gente roubar essa bola. Isso. Vamos, Naná. Vamos. 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 É isso. Oh, meu Deus, Grimaldo. Como assim? E acaba o jogo. E vai ter prorrogação. O Grimaldo perde a bola. E eu não creio nisso. Meu Deus do céu. Vamos para a prorroga. Olha lá. Vem o Atlético. Meu Deus. O Delete afasta. O Delete afasta. Avança. Vem bola. Perigosíssima. Ai, ai, ai. Isso, De Jong. Isso, De Jong. Vamos, vamos. Passa, Bruno. Passa, Bruno. Passa, Bruno. Não chegou até ele. Meu Deus. Vamos pressionar. Vamos pressionar essa saída. E isso, Daniel Malin. Isso, isso, isso. Vamos lá. É só fazer. É só fazer. Ah, não. Está de sacanagem. É brincadeira um negócio desse. Olha o Roilho. Pressiona. O cansaço já bate. O cansaço já bate nos dois times. O Roilho apertou e ganhou. Vai ele. Na força ali. Olha o Bruno. Domina. Vamos, Bruno. É só fazer. É gol do Manchester United. É gol do Manchester United. É o gol que pode ser da classificação. Roilho derrubou a bola. Olha o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes é gênio, é monstro, é espetacular. Ele deixou o Rashford na boa. Matou o Black. Só escorou para o fundo do gol. Estamos a 15 minutinhos da classificação. Let's go. Glory, glory United. Vamos para cima. Vamos para cima. Olha o Yankota. Olha o Brasileiro. Vem cruzamento. Martínez tirou. Vai lá o De Jong. Nossa, tira daí. Meu Deus. O Naná ficou com ela. O Naná Grimaldo. Tenta tirar o Rashford. Conseguiu. Está passando ali. Ele pede bola na frente. Vamos, Rashford. A bola sobra ali. Vai. O Roilho mete uma lenhada no jogador do Madrid. Olha ali. Olha lá. O Atlético de Madrid está todo ali. Se eles perderem a bola, vai dar. Vai dar bom ali para a gente. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Vamos tirar essa bola. Olha o Naná escanteio. Bola era. Tira o Grimaldo. Vai lá o De Ligt. Eu não acredito nesse lance. Olha lá. O Gart tirou. Olha o Bruno Fernandes. Agora é só segurando. Nossa, quase. Que perde. Vem ali o Gart. Segura. Abre bola no Frimpong. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. Vem o Frimpong. Vem o Frimpong. Ele tem gás total. Ele perde essa bola. Vamos lá. Vem o Hoiland. Acabou. Glory. Glory United. Glory. Glory United. Estamos classificados. Estamos classificados. O Manchester United está na semifinal da UEFA Champions League. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. The United. O Trafford explode. Meus amigos. Foi dramático. Foi sofrido. Mas com 38% de posse de bola. O United consegue uma vitória na prorrogação. E está classificado. Let's go. Estamos de volta, né, galera? Depois desse jogo épico. Essa classificação inacreditável contra o Atlético de Madrid. O Naná salvou a gente ali. E, galera, vamos lá, pessoal. Eu iria deixar somente aqui os jogos dessa eliminatória nesse vídeo. Mas vamos dar uma olhada aqui porque, dependendo da situação, olha só, a gente já está na reta final de temporada. Encaminhados aqui com mais um título de Premier League numa campanha sensacional. Mas vamos lá, galera. Vamos ver se já teve o sorteio. Vamos ver, vamos ver. Avançamos aqui. Então, Manchester City passou. Real Madrid passou. Inter de Milão. E vamos lá que teremos a semifinal definida. Galera, pode ter uma final de Manchester na Champions League. Poderemos ter o Real Madrid também porque a gente vai pegar Inter de Milão. Ou seja, que semifinais sensacionais que teremos. E aí, galera, para o episódio ficar ainda mais recheado e para vocês ficarem na curiosidade, vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar o primeiro jogo aqui dessa semifinal que é fora de casa na Itália contra a Inter de Milão. E aí, no próximo episódio, a gente vai saber se a gente vai avançar a final da Champions League ou não. E, obviamente, a gente avançando, aí teremos a final também. Então, vamos lá, galera. Na base da simulação, vamos simular até aqui que aí no jogo contra o Arsenal ali, a gente coloca o time todo reserva, né? Para a gente poupar o time ali para o confronto contra a Inter de Milão. Então, vamos ver aqui. A gente vence o Bande Malfe, vence o West Ham e estamos bem encaminhados para o título da Premier League, né, galera? Então, vamos fazer o seguinte. Clássico contra o Arsenal no Emirates. Vai todo mundo reserva. Vamos colocar o Rafinha aqui que já voltou de lesão, né? Cadê o Rafinha? Ele está aqui. Vamos colocar o garoto aqui. E vamos deixar o Zirx ali, né? Para a gente descansar todo mundo, para a gente chegar no jogo da Inter de Milão. É, e aí a gente perde, né, galera? Normal. Obviamente, a gente ia perder. Vou fazer os treinos aqui rapidamente. Descansar nossos jogadores porque é hora de semifinal. Vamos viajar para a Itália para pegar a Inter de Milão. Vamos lá, meus amigos. Estamos na Itália. Vamos pegar esse time da Inter de Milão aí. É um bom time. Mas, assim, né, galera? O elenco, se a gente for avaliar do Atlético de Madrid, era até melhor, né? O ataque do Atlético de Madrid era Isaac Yosemem. Era um ataque poderoso. Vamos lá. O primeiro jogo é no San Siro. Na Itália, fora de casa. Vamos lá. Vamos tentar buscar um bom resultado para a gente decidir em Outro Evo. Vamos lá, pessoal. Semifinal de UEFA Champions League. É isso, meus amigos. Semifinal chegou. Manchester United retomando o trono na Inglaterra. E agora, em destaque também na Europa, estamos nas semifinais. Vamos enfrentar Lautaro Martínez e a Inter de Milão. E tem tudo para ser um jogão. Então, sem mais delongas. Façam suas apostas. O time da Inter vai dar saída. Vamos lá. Vamos tentar voltar vivo para o Trafford, né? Se não der para ganhar, pelo menos tentar um empatezinho fora de casa aqui. Para a gente decidir em Outro Evo, assim como foi contra o Atlético de Madrid. Então, vamos lá. Olha o Grimaldo. Já roubou a bola ali. Ele vai tentar lançar ali pela esquerda. Bola lá no Rashford. Conseguiu a cabeçada. Olha o Hoeland. Olha o Hoeland. Puxou pelo meio. O Hoeland foi na contramão ali da defesa e perdeu. Olha o Malen. Olha o Malen. Está passando o Frimpong. Ele esticou. O Frimpong vai chegar porque ele é muito rápido. O Rashford escolou no Malen na hora de bater travado. Vem ali Alessandro. Bem o Grimaldo. Que recuperação. E já meteu. O Malen está sentindo uma lesão, hein? Ai, ai, ai. O Malen sentiu. O Frimpong vai tentar mandar lá na frente para ele. Ele está sentindo alguma coisa. Ganhou, ganhou a dividida. Vem Hoeland. Olha o Bruno Fernandes. Olha o Bruno. Está passando ali o Rashford. Nossa, o Rashford. O que é isso? Não tinha ninguém lá embaixo. Bola aéria. Vem ali Lisandro. De Jong. Nossa, De Jong. Não faz isso não. De Jong. Não faz isso não. Vem bolinha ali. Olha o cruzamento. Martini estravou. Meu Deus. Tira daí o Frimpong. E realmente o Malen, pelo jeito, vai ter que sair. Está sentindo. Tentou parar ali com falta. Não conseguiu. Vem De Jong. Quase deu para roubar. Olha isso. Olha a bola. No Lautaro. Desviou. É escanteio. É, galera. 30 minutinhos de jogo. A gente já tem que queimar uma substituição. Vem o brasileiro Rafinha. Malen sentiu. Vamos torcer para não ser nada grave. Olha a bola. Vem cruzamento. Meu Deus. Essa bola ficou na dividida. Olha o Naná pegou. Mas que perigo. Que perigo. Vamos tentar explorar ali o Rafinha que acabou de entrar. Bola no Frimpong. Sai jogando. Rafinha pediu lá na frente. O Frimpong vai tentar o lançamento. Mas ele lançou mais para a defesa. Pegou mal na bola. Olha lá. Olha a pressão. Olha a pressão. Vacilou. Vacilou. O time da Inter. Vem da Young. Bateu para o gol. O Sumir faz uma baita defesa. Que lance a gente perde. Ele teve que bater porque estava pressionado ali pela defesa. Olha o Danfries. O Grimaldo chegou atrasado. Eita. O quê? O juizão está de sacanagem. O juiz está de sacanagem. A gente vai ficar com um a menos. Está de brincadeira. Está de brincadeira um negócio desse. É, galera. E aí é semifinal de Champions. Não podemos ter vacilo, não. O Ten Hag é obrigado a mudar. Vem Mazaure. Roilund é sacrificado. Porque a gente tem que repor nossa defesa ali. E agora vamos jogar com um falso 9. Vamos lá. Um a menos no ataque ali. Vai ficar complicado esse segundo tempo. Vamos lá. Bola aéreo. O Ananá tirou. Agora explora a velocidade no contra-ataque. Quem sabe. Quem sabe ali. Está passando o Gart. Vem bola. Ele tentou o passo na dividida. Ele deu bola para a Inter. Olha o Frenpong. Bem demais. Frenpong. Bem demais. Recuperou. E acaba o primeiro tempo. Galera. Vai ser tenso. Vai ser tenso. Fim do primeiro tempo. 0x0. Agora é o seguinte. Um a menos. Fora de casa. Semifinal. Galera. Se a gente ficar nesse 0x0 aqui. Está bom demais. Vamos tentar. Se der para escapar e fazer um gol, ótimo. Se não der, vamos tentar segurar esse empate. Bola recuada no Ananá. Ele faz o lançamento. Martínez foi deslocado ali para o lado esquerdo. Mas Aurinha entrou na zaga. Vem bola. Olha o Rashford. Opa. Conseguiu escapar. E boa bola. Vem o Martínez ali. Vem Marcos Rashford na habilidade. Olha o Bruno infiltrando. Olha lá. Pode ser boa chegada. Vem Bruno. Não. Conseguiu arrumar para bater. Vem o Gart na bola. Recuperou. Olha o Bruno. Olha o Bruno. A bola na dividida. De Jong não chega. Essa bola impressionante. Olha lá. Olha o De Jong. Olha o De Jong. Roubou a bola. Roubou a bola. Olha o Bruno. Não. Mil vezes não, De Jong. Errou o passe. Olha lá o Martínez. Vem bola ali. Lisandro Monstro Martínez. Conseguiu recuperar, mas saiu errado. Saiu errado. Vem a Inter. Vem bola ali. Protege o time deles. Volta todo mundo. Vão fechar. É sufoco. É sufoco. Um a menos vai ser foda. Tem bola ali. Rolada. Errada. Olha o Martínez. Olha o Martínez recuperou. Sai jogando o Rashford. Vem o De Jong ali. Olha a bola. Conseguiu o Bruno Fernandes. Vai passar o Rashford. O Bruno Fernandes esticou. Marca o Rashford. Olha o Danfres na recuperação. Que recuperação. Vai lá o Martínez. A bola fica para eles. Olha o Danfres ali contra o Martínez. Meu Deus do céu. Vem a Inter. Leu bem demais o Masauri. Desarma o Martínez. É escanteio. Olha a bola. Olha a bola. Vamos lá. Vamos sair daí. Vem Rafinha ali ajudando. Defesa. Eles são obrigados a recuar. Vem bola. Vem ali. Leu bem. Olha o Boniface. Ai, ai, ai. Meu Deus. Bem Masauri. Bem Masauri. Sai jogando. Sai jogando. Sai jogando. É isso. Deu certo, deu certo, deu certo. Vamos Rafinha. Vamos Rafinha. Vamos. Vamos, vamos, vamos. A gente está esperando isso. A oportunidade de dar uma escapada ali. Vem o Rafinha. Na habilidade. Cortou. Tenta fazer a jogada individual. Mas aí ele perde. Perde a bola na dividida e faz falta. Olha o cruzamento. O Naná saiu. Ficou no Rashford. Não Rashford. Sai jogando errado. Masauri. O Naná salva de novo. Meus amigos. Esqueci o foco. Olha lá o Rafinha. Olha o Rafinha ajudando a marcação. Nossa, a dividida ficou para o Danfruiz. O Naná defendeu. Vamos lá, Martínez. Vamos. Vamos tirar essa bola daí. Isso. Tirou. Sai jogando. Meu Deus, Lisandro. Que perigo. Que bola na fogueira. Conseguiu. Tenta sair aí o Marcus Rashford. Bola no De Jong. Tranquiliza com o Gart. Vamos lá. Ele esticou demais ali. A bola sai. Vamos lá. Não saiu não. Quase deu para recuperar. Olha o Fimpong ali com o Di Marco. Duelo perigoso. Bem o Delete na antecipação. Bem o Delete na antecipação. Opa. Opa, Juizão. Opa. Vamos dar cartão aí. Matou o contra-ataque. Ele dá só amarelo. Delete. Inverte o jogo. Boa bola. Boa bola. Boa bola lá no Lisandro. Vem bolinha ali. Marcos Rashford. Olha o Lisandro. Se mandando bem. Jogando bem ali como lateral esquerda. Olha lá. Ah. Não pode elogiar. Aí o passe foi desviado e erra. Vem Bruno Fernandes. Tenta atirar ali perigosamente. Olha essa bola. Olha chegando. Olha o Delete na recuperação. Vamos o Rashford. Vamos. Se a gente conseguir encaixar o contra-ataque aí. Olha o De Jong. Protegiu. Vai passar o Marcos Rashford. Ah. Boa lê nele. Vem Marcos Rashford. Quem sabe consagração. Veio a zaga primeiro. Meu Deus. Masauri. Sensacional. Nossa. O Frimpong apavorou. Ai, ai, ai. Último lance. Vem ali o Rafinha. Nossa. O Rafinha chegou atrasado. Pegou. Pegou o De Marco. Vamos lá, meus amigos. É o último lance do jogo, galera. E agora é por altura. É por altura. E vem Casemiro e Ouro. Só para a gente tirar essa bola. Bola aérea aí. Vem. Bola aérea. Cruzada lá. Tirou a defesa. Afasta ali. Sai no contra-ataque. É fim de jogo. A gente sobrevive. Meus amigos. Jogo com cara de semifinal. Jogo pesadíssimo. Jogo pegado. Jogo disputado até o último centímetro do campo. E o negócio é o seguinte, galera. Vou me despedindo por aqui. Deixando os lances do jogo para vocês. Foi um jogo travado. Um jogo truncado. Mas se a gente avaliar que foi fora de casa. Contra a Inter de Milão de Lautaro. Jogando o segundo tempo todo. Com um jogador a menos. E a gente vai para o Trafford com empate. Precisando de uma vitória simples para chegar na final da Champions. Eu acho que está valendo. Está valendo, galera. Foi difícil. Foi complicado. Jogo pesadíssimo. Mostrar estatísticas aqui para vocês. Que foi bem equilibrado. A Inter teve mais pós-bola. Obviamente com um jogador a mais. Facilitou, né, galera. E o nosso sistema defensivo foi bem. O Martínez fez uma partida absurda. Improvisada ali de lateral. Depois da expulsão, né. Mas a Ori entrou e entrou bem. E o negócio é o seguinte, galera. Próximo episódio. Tem jogo da volta aqui. E a gente vai saber se a gente vai ficar pelo caminho aqui na semifinal da Champions. Ou se chegaremos à grande final. E se a gente avançar para a final. A gente vai ter ou um clássico de Manchester. Ou o maior campeão Real Madrid. Ou seja, qualquer dos dois adversários que vai ter. Vai ser histórico para a gente o United nessa retomada na Inglaterra. A gente foi campeão de tudo na temporada passada. Vamos ser campeão dessa Premier League. E poderemos chegar na final da Champions. Ou seja, deixem a opinião de vocês. A temporada é muito boa. Eu quero saber o que estão achando, galera. Então, contem com o apoio, com o like, o comentário e o compartilhamento do vídeo. Bora lá, rumo aos 8K, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Um abração. Falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.